Muitas coisas, tipo, de receber, mas... E aí Olá, salve, salve! Mais uma edição do Estação Cultura está começando e nós estamos ao vivo, como sempre, pelo Sinal Digital da TVE. Simultaneamente, o mesmo conteúdo que tu assiste pelo nosso Sinal, também confere pelo nosso site, o www.tv.com.br. E no programa desta terça-feira, nós vamos conhecer mais uma iniciativa do Donada Jornalismo Travessia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Rafael Glória. A escola de samba destaque do Estação Cultura de hoje é a União da Vila do IAPI. E a parte musical fica por conta do grupo Cretinas, que sobe ao palco nesta sexta, dentro da programação do Porto Verão Alegre, com o espetáculo Serenata de Encomenda. Bom, iniciamos o programa conversando com o Rafael Glória, um dos criadores do Nonada Jornalismo Travessia, sobre a mais recente iniciativa desse coletivo de jornalismo cultural, que está completando 10 anos agora, em 2020. Rafael Glória, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Está com o celular na mão e a ideia é justamente utilizar ele como ferramenta também para divulgar e fazer o trânsito de notícias aí. Isso? Exatamente, né? A novidade agora é essa lista de transmissão do WhatsApp, que a gente manda notícias, comentários, diretamente pelo WhatsApp. É baseado também um pouco nessa ideia de newsletters, que a gente acha que está um pouco saturado às vezes, porque demora mais tempo você abrir uma newsletter, abrir um e-mail, para ler um texto mais longo às vezes. Então, a gente acaba assinando muito, mas não lê muitas vezes. Às vezes a newsletter, o pessoal acaba ficando pelo título, vendo ali, já sei o que tem, algumas coisas nos títulos. Interessante do WhatsApp justamente isso, que você já vai direto à mensagem. E também tem a questão, além do próprio conteúdo do Nonada, vocês já estão pensando em conteúdos diferenciais. Inclusive, o site Nonada está com alguns conteúdos diferenciais, já aproveitando e impulsionando tudo isso, junto com o lançamento do WhatsApp, né? Sim, exatamente. É, a gente manda sempre alguma novidade no site mesmo, junto, né? Mas vai bastante comentários ou resumos de um acontecimento importante na área cultural, né? A gente já mandou, por exemplo, no caso da Regina Duarte, quando ela assumiu a secretaria, a gente fez um resumo de todo aquele embrólio que aconteceu durante a semana, né? Agora, por exemplo, a gente vai lançar uma de tarde com dicas de filmes sul-coreanos, já que o Parasita ganhou o Oscar, né? No domingo. Então, são formas de complementar, né? Uma informação que está acontecendo na semana, que seja importante. Então, mãe, a ideia também, como o Nonada tem um jornalismo cultural, que é um jornalismo como a gente tem que fazer, né? Um jornalismo que exige uma pesquisa, uma profundidade dos assuntos, então ele não pode ser tão imediato e tão rápido. A Newsletter também tem essa ideia de ser um pouquinho mais ágil, né? Sim, a Newsletter do WhatsApp tem essa ideia de, como eu falei também, de ser um texto mais curto, que a pessoa possa ler mesmo. E também tem o lance de interagir, né? Que as pessoas respondem, muitas vezes, ali na lista, né? Ou complementando a informação, ou dando a opinião dela. Então, é legal esse diálogo, porque aproxima ainda mais com o público, né? E acaba capilarizando a informação. Para tu saber como participar dessa Newsletter via WhatsApp, tu pode procurar lá no Facebook, nas redes sociais do Nonada, Nonada Jornalismo Travessia. E também tem um número que está aparecendo aí para vocês. Manda lá uma mensagem dizendo que quer entrar via WhatsApp pelo 8440. Isso sempre com números, né? 98408-2459. Não sei se essa foi a maneira mais fácil de você. Mas apareceu aí para o pessoal poder anotar e também, como eu disse, procurar por lá. E o Nonada Travessia, como a gente falou, tem um portal de notícias de jornalismo cultural. Tem novidades no portal também. E mais do que isso, o portal está fazendo 10 anos, isso? 10 anos, isso. Parece uma loucura pensar isso, né? Mas em setembro, oficialmente, é a data, né? A gente já está preparando alguns eventos para o mês, né? A ideia é que seja um seminário, assim, para refletir sobre jornalismo cultural, a censura também nas artes, que é um caso que a gente está com foco no observatório, e políticas públicas também na área cultural, assim. Esses assuntos que meio que permeiam nos últimos tempos as nossas bases, né? Então, www.nonada.com.br. Também dá para procurar o Nonada pelas redes sociais e ter uma ideia do que o pessoal anda fazendo por lá. Rafael, obrigado pela tua presença, hein? Obrigado pelo convite, estamos aí sempre. E até a próxima. Mas durante o final de semana, o último, esse agora, final de semana, será o último do Porto Verão Alegre, o espetáculo Serenata de Encomenda, mostra o universo feminino com muita música, texto e dança, tudo com humor e irreverência. No comando está o grupo Cretinas, com direção do Evandro Soldateli. A gente ouve música das Cretinas agora, aí no segundo bloco, a gente conversa, então, por favor. Música, gurias. Como no romance o homem dos meus sonhos me apareceu no dance, Era mais um, só que no relance, os seus olhos me chuparam feito zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia, eu desisti. E de close em close fui perdendo a pose até sorrir feliz. Que voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então, ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa, um poema, foco de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo toda ao som do blues. Absolut Scott disse que o meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse, please, chale no tecote, disparei com as faces rúpras e vebrias. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então, ficando flu. Como amar esposa, disse ele que agora só me amava como esposa, não como está. Me amachou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais x. Nunco mais peluca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Minha visão foi desde então, ficando flu. Minha visão foi desde então, ficando flu. Uma rosa nunca, nunca mais feliz Nunca mais, nunca mais feliz Nunca mais, nunca mais feliz Nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais feliz, nunca mais Uma rosa nunca mais Vamos ver daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o espetáculo Serenata de Encomenda que tem apresentações neste final de semana na sala Bruno Kiefer, no teatro Bruno Kiefer, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. A gente vai seguir falando agora sobre o carnaval, que até o surgimento da União da Vila do EPI muitas formações aconteceram, teve o Bloco Mirim, Bloco Murístico e Banda. Bom, foi somente no final da década de 1970 que a ideia de criação de uma escola de samba surgiu, sendo concretizada em março de 1980 com a fundação da Associação Recreativa e Carnavalesca União da Vila do EPI. Eu converso agora com o Silvio Marcial, presidente da Vila do EPI e com o carnavalesco Sérgio Guerra, que este ano apresenta um enredo de azul, vermelho e branco. Eu sou a vila que vocês pediram. Adeus, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. E como a gente falou ali em 1980, estão fechando em 40 anos da Vila. A Vila entra no Porto Seco falando um pouco sobre a própria Vila, sobre o próprio EPI. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui, a gente poder conversar sobre a nossa escola. E a ideia é essa, mais do que conversar hoje sobre a escola, o carnaval desse ano ia falar muito sobre a escola, é isso? Sim, na realidade, nós já homenageamos outras entidades, outras personalidades e agora estamos sendo homenageadas, temos a honra de ser homenageadas na nossa escola. Bom, dentro da ideia de sempre estar pesquisando o carnavalesco, buscando informações, buscar essas informações dentro da própria escola ou da história da escola, é sempre muito mais satisfatório também, né? É, na realidade sim. Então, nós começamos o trabalho desse tema, que é a homenagem da Vila do EPI, já há bastante tempo, né? Acredito que já a final de abril, abril, junho, assim, a gente já estava, assim, já alinhavando algumas coisas, né? Em termos de o que seria certas fantasias, o que seria bateria, baiana, alguma coisa assim, já pensando no samba da escola também, né? Que era um samba, tinha que ser um samba bom para 40 anos, né? Então, na realidade, agora nós estamos convictos que a escola vai vir muito bem, né? Temos dificuldades, assim como todas as entidades têm, né? Temos orçamentário, mas é um desafio. Bom, pelo menos nesse quesito das dificuldades, é uma maneira que as escolas estão todas muito pareadas, né? Estão muito próximas nesse quesito. Não tem muitas diferenças de dinheiro entre uma escola e outra. Estão muito parelhos, muito próximos. Isso faz também com que os componentes peguem muito juntos também, né? O que vai fazer diferença também é um pouco as comunidades também, né? Ah, sim. Isso que a gente sempre espera, né? Que o povo da escola venha para a escola para poder ajudar, para participar. Porque esse ano, em particular, ele é um ano muito difícil, né? Ele é um ano muito complicado, assim. Eu sei que é para todas as escolas. Por sinal, concordo contigo. Ele está muito parelho por causa disso, né? Mas é muita dificuldade, muita dificuldade. Nos outros anos nós tínhamos materiais, outras coisas, outros anos, verba pública. Esse ano, realmente, nós não temos nenhum tipo de auxílio externo, né? É tudo pela escola mesmo. Bom, então, justamente nesse momento, quando a gente também fala muitas vezes aqui em um carnaval de resistência, falar de 40 anos de uma escola de samba, falar sobre essa resistência, com mudanças de endereços, troca de quadra, também é muito dessa característica de resistência da própria escola também, né? Então, botar isso na vida também, num carnaval com dificuldades, com baixo orçamento, com menos grana também, é justamente isso mostrar muito a força da escola, mostrar o quanto é resistente esse carnaval de Porto Alegre também, né? E também nós estamos com a nossa quadra sendo construída, né? Então, assim, na realidade, para nós, são dois carnavais, porque é o carnaval da Avenida de 2020, e o nosso carnaval, que é a nossa quadra, né? Então, estamos aliando os dois pontos, né? Para poder suprir todas as deficiências. Bom, então, o Anião da Vila do EPI desfila no dia 6 de março. Lembrando, mais uma vez, aqui, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar dando sequência nessa série, conversando com o pessoal das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre. O Carnaval de Porto Alegre tem o diferencial no momento dos seus desfiles, que não são, junto com os desfiles do Rio de Janeiro, ou aquela data do carnaval que a gente tem ali agora em fevereiro. Então, a gente tem os desfiles em 6 e 7 de março, né? Isso, isso, nós somos no dia 6 de março. Vocês no dia 6 de março. Então, está aí a União da Vila do EPI. Desejo a vocês um bom carnaval aí, que esse trem passe aí com toda a força na Avenida, marcando os 40 anos da União da Vila, certo? Certo, muito obrigado. Até a próxima. Agora, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta rapidinho para ouvir mais música da Banda Cretinas e conversar sobre o espetáculo Serenata de Encomenda. É um instante só, a gente já está voltando com a Estação Cultura desta terça-feira. E aí 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 Você fez de mim uma hipócrita Você fez de mim uma mulher sem lar Uma malvada Uma malvada Uma malvada Por isso eu sou vingativa 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 Por isso eu sou vingativa Tenho até asco de você Você me trata como um ser qualquer Ai, não me quer bem Não me tem, amor Não me faz carinho Não me dá uma flor Ai, que horror Por isso eu sou vingativa 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 Por isso eu sou vingativa Tenho até asco de você Você fez de mim uma hipócrita Você fez de mim uma cínica Você fez de mim uma mulher sem sal Uma salada Uma salada Por isso eu sou vingativa Vingativa Que salada, Desi? Que salada? A gente tá na TV É... Sim, eu inventei agora e acho que dá pra inventar Inventa aí tu também Você fez de mim uma gótica Você fez de mim uma pizza Você fez de mim uma mulher sem wi-fi Uma desconectada Ficou bom Ficou bom Muito bom Vai, Tino Vai, Tino Vai, Tino Vai! Você fez de mim uma insólita UF Sem ar UF Ai, coitada Você fez de mim uma imprópria Você fez de mim uma filha Você fez de mim uma mulher sem dó Uma bolsonara Por isso eu sou vingativa Vingativa, vingativa Por isso eu sou vingativa Tenho até rasgo de você Por isso eu sou vingativa Vingativa, vingativa Reclamamos sim, reclamem meninas Falem, falem, tenham voz Voz para as mulheres Vingativa, vingativa Por isso eu sou vingativa Tenho até rasgo de você Asco de você Asco de você Asco de você O espetáculo Serenata de Encomenda une a sopranos Cristina Patané, a Cristina Oliveira, a Deise Cristina Guimarães Com a banda formada pelo Sérgio Moreira, pelo Eduardo Xavier e pelo Chipa Baiano O Evandro Sodatelli é o diretor de Serenata de Encomenda também Está aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre como funciona a banda e o espetáculo O que a gente começa? Pela banda ou pelo espetáculo, Brianna? O que vocês preferem? É uma coisa só É um espetáculo que ele mescla a música e textos E tem essa pegada de humor ácido É um espetáculo, diria, ativista, meninas? Sim Então essa é a linguagem dessa banda das cretinas, dos meninos O que a gente criou tem essa pegada que mistura teatro, música, humor, romantismo, ativismo E na voz dessas mulheres maravilhosas Mais do que na voz também, na personalidade das crias, né? Que dão aí, tipo, essas cretinas têm essa trocadilha também com o nome de vocês, né? E com as experiências musicais de vocês também, isso, Curias? Isso Sim, na verdade, nós, quando nos conhecemos, a gente descobriu que nós três éramos cristinas Até então, a Deise, a gente não sabia que era cristina Então foi um pouco nessa brincadeira, né? De cristinas para cretinas, mulheres que creem na vida depois dos 50 anos Que nem diz a Cristine Patané E assim, nosso espetáculo, ele fala disso, das nuances do feminino, né? A gente tem mil faces, como os indianos já dizem, são várias deusas Então nós temos tudo isso, nós temos um pouco de romantismo Temos um pouco de acidez, né, Curias? De picardia Essa é a nossa batida E temos músicas autorais Começamos a escrever As meninas já fizeram música Daqui a pouco nós vamos cantar a nossa primeira música autoral E o gostoso dessa Da forma com que nós trabalhamos O grupo todo, com o Evandro É essa construção De músicas improváveis Que a gente junta Coisas que a gente cria nos ensaios Com a participação de todos A princípio, a gente se diverte E aquilo que a gente vê que vai se construindo A gente trouxe Para o nosso repertório E a gente percebe que o público se identifica muito com a gente Né, Cris? A gente tem parcerias com o Fernando Corona Né, nós temos letras As letras são nossas Mas o Fernando Corona é que colocou a música Né, então nós temos outras Que a gente está construindo E a ideia é essa É até poder A banda ter voz Né, na voz Na gente Podendo dizer coisas Nos textos Porque tem textos autorais também E ali a gente está falando Para as mulheres Para as mães A gente está falando Para as mulheres mais velhas Para as mulheres mais jovens Né, alguma coisa ali Que nos toca E a gente está falando Só que é surpresa Quero que vocês vão lá ver E essa ideia de multifacetado Né, como tu falasse assim Um feminismo Não existe um feminismo Existem muitos feminismos Não existe uma mulher Existem muitas mulheres E a ideia Tipo até de ser ativismo E estar trabalhando com humor E com reverência É mandar as possibilidades De se fazer esse tipo de ativismo também Né Exatamente Acho que tu pegou assim O cerne da questão A gente não tem uma bandeira A levar Nós não carregamos uma bandeira Nós carregamos várias bandeiras E assim São coisas que nós acreditamos Enquanto grupo Né Existe uma colagem Que nos interessa muito A gente gosta muito De brincar com as canções E colar Coisas antigas Referências antigas Com as canções musicais Com novas referências Esse é um barato nosso Nós temos três canções autorais Com o Fernando E mais algumas Fernando Corona E mais algumas no forno Assim Que também dizem muito Do que a gente pensa Sobre a vida Sobre o cotidiano Sobre as questões importantes Que a gente vive no nosso país Enfim Sobre tudo E temos apoios importantes Também Nessa brincadeira Porque você sabe Que não é fácil Trabalhar com arte A gente tem apoio Da TVE FM Cultura Que é a nossa emissora Predileta Temos o apoio do Boteco Pedrini Da Fundação Ecarta E também da Grécia Oliveira Que é quem nos ajuda No dia do show E queria falar sobre O Porto Verão Alegre Que é um festival Consolidado E tão importante Para a cultura local Nessa época Janeiro Fevereiro Ter Muitos Dezenas de espetáculos Com Com os teatros Cheios Então a importância Desse festival Vai além Do entretenimento Que ele proporciona Para a cidade Como a arte O espaço para a arte Só reverbera Essa importância Da própria arte Então Serenata de encomenda Nesse final de semana Sexta, sábado e domingo 20 horas 8 horas da noite No Teatro Bruno Kiefer Casa de Cultura Mário Quintana Como a gente falou Porto Verão Alegre Também dá para comprar Os ingressos de maneira antecipada Procurando no site Do Porto Verão Alegre Para ter maiores informações Deste Que é o último Final de semana Da programação Do festival Queria agradecer As meninas E os meninos E a gente vai encerrar Com um pouquinho mais De cretinas O Evandro sai comigo Agora quando a gente sair aqui O Evandro pode ficar aqui Com minha companhia Na saída E continua filmando aí Lembrando que O Evandro está fazendo Umas imagens aqui Mas a gente também Vai botar no Youtube Logo em seguida Então se você não conseguiu Assistir no Estação Cultura Ao vivo E nem conseguiu pegar A nossa reapresentação Às nove e meia da noite Bom, dá uma procurada No playlist Do Estação Cultura No canal da TV Lá no Youtube E aí amanhã A gente volta Com mais um programa Estação Cultura Ao vivo A partir das duas horas Da tarde Aqui na TV Agora a gente fica Com um pouquinho mais Na música do grupo Cretinas Com vocês, gurias Nós que agradecemos Estou de malas prontas Pra te abandonar Estou de malas prontas Pra sair deste lugar Angústia dói no peito Pois não fui feliz Estou de malas prontas Pra te abandonar Seu amor era um chiclete Romantismo exagerado Romantismo exagerado Me chamava de Odete Sua ex do ano passado Me ligava toda hora Me mandava longos vídeos Me usava como escora Ameaçava suicídio Devorei drogas pesadas Taxa preta, anfetaminas Até eu te abandonar Até eu me topar com as cretinas Agora o coração me diz E cantar e fazer rir Foi o que eu sempre quis Agora meu coração tá bem Com as cretinas eu viajo Sem subir Até meu coração exalta Porque sei que um idiota Não faz falta Com as cretinas Com as cretinas eu encontro O meu papel Quando a gente agarra o mundo E joga o mundo lá pro céu Estou de malas prontas Pra te abandonar Estou de malas prontas Pra sair deste lugar Angústia dói no peito Pois não fui feliz Você não se tornou O amor que eu sempre quis Estou de malas prontas Pra te abandonar Seu amor era um chiclete Romantismo exagerado Me chamava Sua ex do ano passado Me ligava toda hora Me mandava longos vídeos Me usava como história Ameaçava suicídio Devorei drogas pesadas Taxa preta, anfetaminas Até eu me topar com as cretinas Agora o coração me diz Me cantar e fazer rir Foi o que eu sempre quis Agora o meu coração tá bem Com as cretinas eu viajo Sem sucesso Agora meu coração exalta Porque sei que um idiota Não faz falta Com as cretinas eu encontro o meu papel Quando a gente agarra o mundo E joga o mundo lá pro céu Com as cretinas eu encontro o meu papel Quando a gente agarra o mundo Quando a gente agarra o mundo Quando a gente agarra o mundo E joga o mundo lá pro céu Com as cretinas eu encontro o meu papel Com as cretinas eu encontro o meu papel Com as cretinas eu encontro 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 Com as cretinas eu encontro